O Brasil é o quarto colocado no mundo em um ranking de segurança da operação de aviões e aeroportos. É o que mostra uma pesquisa preliminar da Organização de Aviação Civil Internacional, entidade que monitora e promove a segurança para os voos em 191 países. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o levantamento da Organização Internacional coloca o país atrás apenas da Coreia do Sul, Singapura e Emirados Árabes Unidos. A pesquisa está sendo concluída e o resultado final do ranking internacional de segurança do setor aéreo deve ser divulgado no próximo ano.